Olá, sejam todos bem-vindos de volta ao nosso canal. Receitinhas de hoje para cuidar aí do pescoço, do colo. Essas áreas também envelhecem e merecem aí um cuidado especial. Então, vamos cuidar, né, gente? Olha só, essa receitinha, ela é tão incrível, ela é tão incrível que você pode passar na pele do rosto, você pode passar nas mãos, enfim, qualquer parte que você desejar, você pode passar. Você vai utilizar uma pomada, é uma pomada de assadura, essas pomadas que a gente utiliza aí quando o bebê está assado, Bepatol, Hipogloss, pode ser a genérica, que é no caso que eu estou utilizando aqui, que ele é até a mais baratinha. E também o óleo de amêndoas, óleo de amêndoas é aquele desde a época da vovó que ele existe, gente. Ô bichinho bom, isso aqui é bom demais, ele serve tanto para manchas, como também para ativar o colágeno aí, removendo marcas de expressões e linhas finas. Também pode ser utilizado no cabelo, isso é uma maravilha, isso aqui é presente de Deus para nós, esse óleo, né? Então, bora lá. Uma colher de sobremesa do óleo e a pontinha do dedo, assim como eu fiz aí, da pasta. Da pasta não, gente, você não vai colocar pasta de dente aí, não, tá? Isso aqui é pomadinha de assadura de bebê. E aí você vai misturar. Você pode notar que vai dar um trabalhinhozinho para misturar o óleo com ela, mas você vai conseguir. E aí, paciência, pode colocar na própria mão e passar a mão que é bem mais rápido, tá bom? E antes de aplicar esse aqui, por mais que sejam produtos nocivos, né? Você vai fazer um teste alérgico. Como que faz um teste alérgico? Desde que eu te ensino, se você nunca fez. É só você aplicar um pouquinho no seu antebraço, esperar 3 segundinhos e ver se ficou vermelho, coçando, irritado. Se não ficou, parabéns! Isso significa que você pode utilizar a receita sem problema nenhum, isso é uma maravilha, né? Aí você vai passar isso aqui. Lembrando você que essa é uma receita passa e dorme. O que é receita passa e dorme? É aquela receita que você vai passar e você só vai retirar no outro dia. E isso vai fazer com que ela haja tranquilamente aí na sua pele, tendo uma eficiência maior. Por isso que eu gosto tanto de receita passa e dorme. Essa receita, ela atua aí clareando manchas e também aí no rejuvenescimento. Isso não é uma maravilha, gente? Aí você vai passar. Passa no pescoço, passa no colo, passa na pele do rosto. Passa sem medo que vai dar certo aí. Passa todas as noites que vai dar certo. Em um mês você vai notar uma diferença aí muito boa, tá bom? Eu vou ficando por aqui. E agradeço demais a sua participação nesse vídeo com seu joinha, com a sua inscrição, com o seu comentário. Se ficou alguma dúvida, por favor, deixa nos comentários que eu vou voltar para responder. Até o próximo vídeo e fiquem com Deus. E até o próximo vídeo.